Oi, Daniele, tudo bem? Eu queria saber de você para que servem as massagens e o que faz uma massoterapeuta. Um abraço! O massoterapeuta é o profissional responsável por aplicar o recurso terapêutico da massagem, a fim de proporcionar bem-estar físico e mental aos seus pacientes. As técnicas da massagem aplicadas de forma correta podem levar a uma diminuição do estresse, redução de medidas, controle de ansiedade e até melhorar as dores de cabeça e enxaqueca. Música Música Música